Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo super legal, um vídeo de testei, gostei e testei e não gostei. Ou melhor, os produtos aprovados, os produtos reprovados aqui na minha casa. Então assim, tenho vários itens, produtos meus, produtos das crianças, e eu sempre guardo aqui uma sacolinha das coisas que eu vou usando pra ir mostrando pra vocês e assim compartilhando a minha opinião sobre cada um deles. Então eu vou começar a mostrar pra vocês, é um produtinho meu, que é um produtinho pra cabelo. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é um shampoo de 400ml, ó. É um produto muito bom e ele é dessa marca OX. O shampoo aqui promete liso absoluto, cabelo 8 vezes mais lisos, e tem elastina vegetal e várias outras coisas. Tipo assim, esse shampoo aqui eu comprei no mercado mesmo, e assim, tem me surpreendido muito os produtos dessa marca. São produtos super acessíveis, eu não me lembro o valor pra falar pra vocês, por isso que eu não vou nem falar nada aqui pra mim não falar besteira. Mas, tipo, são produtos que eu amo, que eu gosto bastante, e que eu já comecei, acabou esse aqui, mas eu já comprei outro shampoo, já comprei outra máscara. E eu vou falar pra vocês no vídeo especial só de produtos pra cabelo, porque os que eu ainda tô usando ainda não acabou. Mas eu super aprovei esse aqui, e eu usei, gostei, com certeza compraria de novo. O produto que eu quero falar pra vocês é esse aqui, que é um banho de brilho. É esse produto aqui, ó, é um tonalizante hidratante, que é da linha Secamura, né, da marca Secamura, que são os produtinhos do Celso Camura. É um tonalizante que eu comprei quando eu ainda era loira, e tipo, eu gostei bastante, que ele é super prático. Você passa, espera uns minutinhos no banheiro mesmo, aqui, deixa eu só olhar pra vocês, tipo, você deixa de 30 a 50 minutos, dependendo da cor do seu cabelo, né. E, tipo, é super legal, hidratou bastante meu cabelo e tonalizou, assim, bem rapidinho e sem manchar. Tipo, você pode fazer no chuveiro mesmo. Eu gostei, gostei, sim, bastante, porém, assim, é uma coisa que dura muito pouco, sabe. Ele tonalizou, tipo, rapidão, na hora, só que ele não segurou por muito tempo a cor, né. Então, tipo assim, eu gostei, mas eu acho que não compraria de novo, deixaria pra testar outras marcas. Ainda pra cabelo, eu vim falar pra vocês dessa tinta aqui, ó, que foi depois que eu escureci os cabelos. Foi a primeira tinta que eu usei, que é da Yamaha, aqui, ó. E essa aqui é a linha pra cliente, né, não é a linha profissional. Essa aqui é a cor Louro Escuro 6.0. E eu não gostei dessa tinta, tipo, ela não danificou em nada meu cabelo, porém, ela não cobriu, ela não... Tipo, eu não obtive o resultado que eu esperava, né. Ela, tipo, não cobriu tudo, apesar de estar super claro, não tava super claro que foi a primeira que eu apliquei depois que eu fiquei morena, né. Foi com essa aqui que eu comecei a escurecer. E ela não cobriu, assim, o tanto que eu esperava, tipo, deixou muitas partes manchadas. E não foi mau jeito, não foi má aplicação, não. E não segurou por muito tempo também, tipo, uma semana eu já vi que tava super desbotada. Então, assim, eu não compraria a linha profissional, a tinta profissional da Yamaha. É excelente, mas essa aqui pra cliente não gostei. Pra cabelo, esse shampoo aqui, ó, da L'Oreal. Eu adoro os produtos da L'Oreal, amo os produtos da Yos 7. Tem, além do cheirinho maravilhoso, eu gosto bastante, eu acho que limpa, hidrata bastante, mas, tipo, não é nada que, tipo, uau, que fantástico. Eu já cansei de falar pra vocês que eu nunca achei um shampoo, assim, que eu visse resultado, porque a função do shampoo é limpar o cabelo, né. Então, assim, o que eu observo é aqueles que limpam bem a raiz, eu gosto de shampoo natural, shampoo com, como que eu vou dizer, com meia. Tem essas coisas que deixam bem refrescante o couro cabeludo, né. E, tipo, esse aqui limpa, normal, mas, tipo, nada de uau, que fantástico. Mas eu gosto bastante da linha L'Oreal, de produtos de hidratação, né, de reparador, essas coisas assim. Mas esse shampoo, assim, é bom, tipo, eu usaria de novo, mas não foi aquele shampoo que fez a diferença, né, minha vida. Outro produtinho é esse aqui, ó. É o condicionador da Dove. Ele tá sujo aqui, porque ficou na sacola e provavelmente manchou com outro produto, mas eu sou simplesmente apaixonada por cremes de hidratação e condicionador Dove. Eu amo eles, eles são fantásticos, dão super certo pro meu cabelo. Além de hidratar bastante, tem um cheiro incrível, deixa macio, brilhoso e, com certeza, eu vou continuar usando. De produtos meu pra cabelo é só. Agora eu vou falar dos produtinhos pra cabelo das crianças. É, ó, esse aqui é um condicionador da Johnson's. Eu amo os produtos da Johnson's. É, eu acho que, tipo, são super... são excelentes. E eu gostei bastante desse aqui, que é um condicionador que desembarassa, que fala que tem pH balanceado. E eu gostei muito, tipo, hidratou bem o cabelo do Nicolas, deixou bem brilhosinho. Esse aqui eu uso no Nicolas, né? Então, com certeza, eu compraria de novo. Eu gosto sempre de comprar novos pra ir testando e conhecendo os produtos. Ainda das crianças, eu comprei esses tempos atrás no mercado. Esse champuzinho aqui, ó, pro Nicolas. Gente, isso aqui é maravilhoso. Além da embalagem ser super fofa, é super divertido pras crianças brincarem. Ele tem um cheirinho incrível, incrível, incrível. Muito gostosa e com certeza eu vou comprar de novo. Só eu ir no mercado eu vou comprar outro desse. Porque ele amou, olha que fofinho. E dá pra eles brincarem, né? Então, tipo, é um brinquedinho pra hora do banho, né? Além de ser super cheiroso, ele limpa muito bem. Ele limpa que você sente até o cabelo mais... mais ressecadinho, sabe? E eu gostei muito, 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 muito. Um sabonetinho da Granado. Acho que não vou conseguir focar pra vocês, mas é um sabonete da Granado. É sabonete bebê, eu amo os produtos da Granado. E são super acessíveis e eu gosto muito. E esse sabonetinho aqui não foi diferente, sabe? Foi muito cheiroso, sabe? Não deu alergia nas crianças. Eu amo, amo, amo e com certeza eu compraria de novo. Mais outro sabonete é esse aqui da Johnson's Baby. Como vocês já sabem, eu amo os produtos da Johnson's também. Não tenho nada contra. E com certeza, tipo, é um sabonete que eu sempre vou continuar usando. As crianças ganharam vários sabonetes, assim, da Natura. Então, tô esperando acabar, mas se pintar a oportunidade, com certeza eu compraria de novo. É um cheirinho muito agradável. Não irrita, não deu alergia em nenhum dos dois. Eu gosto muito. Outro produto meu, olha, é esse desodorante aqui da Garnier. Vou confessar pra vocês que eu não gostei do desodorante da Garnier. Porque eu acho que ele não segura. Eu não sou o tipo de pessoa que transpira muito, que tem cheiro forte. Mas o pouco que eu usei esse daqui, eu senti que não segurou. Principalmente pra ir pra academia ou pra outros lugares. Não gostei, tipo, não fez a diferença das minhas axilas. Mas, de verdade, gente, eu não gostei muito. Esse aqui é aquele bio, né? Acho que é assim que fala. Proteção 5, pele mais roupa. Mas, tipo, ó. Não gostei desse produto aqui. Não comprarei de novo. Agora eu tô usando o da Johnson's. Assim que eu tiver uma opinião formada, eu venho aqui e gravo o vídeo pra vocês. Outro produtinho, que na verdade nem é um produtinho. É um alimento que eu guardei pra mostrar pra vocês. É esse arroz aqui, ó. Da marca Tio João. Que é um arroz super legal. É um arroz que vem com brócolis. E, tipo, vem dois saquinhos aqui dentro. E, tipo, fica pronta em 20 minutos. É super prático. Principalmente pra criança. Se você... É claro que se você tiver uma família muito grande, você não vai aguentar bancar esse arroz aqui na sua casa. Porque, tipo, é bem carinho. E, tipo, rende quatro porções só esse pacote de arroz. Vem dois saquinhos. Cada saquinho rende duas porções. Então, assim, tipo, aqui em casa, que é só eu, Júnior e Nicolas, a gente não come tanto arroz. Um saquinho deu pra uma refeição pra nós todos. E, assim, eu comprei super pra testar mesmo. Tem um sabor muito gostoso. Na verdade, quem quiser comprar... É por um... Claro que é ótimo você fazer o brócolis natural, né? Mas, tipo assim, se você quiser fazer uma coisa meio rápida, não tiver em casa, você compra esse aqui e deixa pra fazer pra quem tem criança. Eu acho super legal. Achei super gostoso. O sabor é incrível. E eu queria muito compartilhar com vocês. Por isso que eu guardei isso aqui pra mostrar. E o último produtinho... É esse aqui, ó. Máscara de cílios da Mary Kay. Essa aqui é a máscara à prova d'água. Gente, confesso pra vocês que por isso que eu gosto de usar os produtos mais de uma vez. Pra depois vir aqui e dar uma opinião pra vocês. Vocês sabiam que, quando eu comprei essa máscara aqui, eu odiei. Ela não alongava, não dava volume. Simplesmente deixava meus cílios como eles são, né? E, gente, depois que ela ressecou um pouquinho, eu deixei aberta. Gente, hoje é minha predileta. Eu tô até com dó que ela acabou, sabe? Eu fico abrindo assim, ó. Fico ponhando os pouquinhos que ela ficou. Gente, isso aqui é incrível. Eu amei essa máscara de cílios. E com certeza eu vou comprar de novo essa aqui. Só eu tenho a oportunidade, né? E eu tô assim, tipo, economizando pra poder... Pra poder gastar e usar todas as outras que eu tenho, né? Tipo, eu nem tenho tantas, assim, mais máscara de cílios. Mas eu tô acabando com as minhas maquiagens pra depois comprar outras, né? Vamos economizar e não dispersar as coisas, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho. Eu só vim mostrar pra vocês antes de jogar as embalagens fora. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!